Entre sombras misteriosas Se o meu sangue não me engana, que me engana a fantasia A vemos de Irabiana, o meu amor de algum dia A vemos de Irabiana, se o meu sangue não me engana A vemos de Irabiana, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha amada Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada O Ardenita, o João, levantou-se muito leio Porque tinha que estar cedo, às portas da relação Trincou um nabo de bar, que lhe soube muito bem E antes de ir por aí, foi além, adormecida E disse, há boa vida, a minha mãe, a minha mãe Pois é lá, ó senhor vinho, vai responder-me Mas com franqueza, quer tirar toda a firmeza A que encontra no seu caminho Lá vou beber um copinho a mais Até pessoas pagadas Amigo vinho, anjo, alinho Pode-me ser, faz andar de gatas É mau procedimento e a intenção daquilo que faz Entra-se e desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz As leis da física saiam e a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter e deixa de ser preto em Nicolás No mercado da Ribeira Há um romance de amor Entre a Rita e a Peixeira Do Chico que é pescador Sabem todos que lá vão Que a Rita namora o Chico Quando eu era pequenino Enquanto eu era pequenino Acabado de nascer Acabado de nascer Ainda mal abria os olhos Ainda mal abria os olhos Já eram para te ver Já eram para te ver Perguntar ao meu ouvido Valeu a pena Mirar o mundo ter nascido Com lealdade Vou responder, mas primeiro Consulterei meu travesseiro Sobre a verdade Sobre a verdade Estive por aí Lembrar o meu passado Por as boas do meu fado E as más Mal abria os olhos Ter vindo o que vivi Mal é a pena Ter sofrido o que sofri Mal é a pena Ter amado quem amai Ter beijado Ter beijado quem beijei Mal é o meu alegre Há muito tempo que já não ia Ao bairro onde nasci Fui ontem a companhia Uma soldade Que me quis levar ali Levou-me à rua onde andei Os passos iniciais Nessa rua fui rei Da brincadeira Com o Chico e outros mais Mas quando em mim vejo Que dada avança E na minha frente a esperança recua Ai, como empejo aquela criança Que brinca contente Com outras na minha rua De quem são as chilinhas Que andava no bailarico Eu vi as bailar sozinhas Não devem ter na morir Eu vi as bailar sozinhas Não devem ter na morir Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Eu sei, eu sou uma jovem Marina Pregão que me traz à porta Trenura Cidade, fontelos Portada Toalha à beira mar Estendida Lisboa, menina e moça Amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa Lisboa, por minhas mãos Deitada Cidade, por minhas mãos Despida Lisboa, menina e moça Amada Cidade, mulher da minha vida Amada Cidade, mulher da minha vida Amada 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 Cidade, mulher da minha vida